já chegamos então gente olha vim comprar mais um bocadinho de material de construção que acabou o cunhado amanhã já vai começar por o piso do chão do banheiro gente vai ficar show de bola eu estou aqui na michelle material de construção e bora gastar mais um pouco né amor oi pro pessoal né oi pro pessoal trouxe a maletinha mais um dia maravilhoso é mais um dia um fim de tarde agora são 6 e 15 quarta-feira é embora fazer as compras também no mercado e na reposição hoje o dia vai ser do gasto em tudo que nem diz a marifer ai como toada olha só gente coisa linda um dia terei com sonhos em nome de jesus olha quantos outros é filha olha só que linda nossa não nem combina com a minha casa eu tinha que ter uma mansão olha esse pequenininho delicado olha joven leonardo ali ó segurando a rotora vamos achar agora alguém que nos atenda e vamos atrás da argamassa 4 litros que o cunhado exige é 4 litros nossa amor tá tão fresquinho aqui dentro né muito bom muito bom ai que delícia isso mas eu acho que a argamassa só lá atrás lá no depósito né vou achar alguma vendedora já compramos o tumulto deu quanto o que faltou tem que dar um pouquinho 102 reais e 20 só meu amor carrega ajuda ajuda sua esposinha a gente carrega as coisas é pai para isso carrega boneca barb né agora a gente vai lá no depósito lá no fundo catáfubicona velha que tá lá e bora lá atrás ai que bom que chegou já o kit alçapão vamos pegar a nossa cheveteira pega nossa lá amor olha olha filha aqui a empilhadeira lembra que no trabalho do pai você andou numa lembra você tirou foto lá quando foi no trabalho do pai não pode né só quando foi na empresa bem que o pai não é operador de empilhadeira deus meninos derruba a empresa toda vai pegar a nota fiscal e agora bora para o mercado né filha vamos fazer comprinha reposição nossa primeira compra de janeiro o nossa agora que tá ficando melhor que esse tempinho a gente muito abafado mas muito a gente hoje é o dia do tomuto em financeiro agora vim na farmácia na pics bora pegar um umas coisinhas que estão faltando e aí correr para o mercado quando fica para lá a gente agora vamos aqui comprar algo na farmácia mas é pouca coisa viu gente shampoo e condicionador eu tenho agora só comprar o que falta mesmo eu queria uma cestinha pequena não tem pegar dessa na verdade eu vim para pegar lenço umedecido que é vida né gente não consigo viver sem lenço conversar na promo e tá sem preço hoje eu não tenho ideia mas eu sempre levo esse aqui ó baby free ele é muito bom recomendo levar já aqui uns quatro né os quatro lencinhos para tudo para tirar make para tudo eu uso eu vou ter que olhar na minha lista agora o que mais falta gente não me recorda não é pouca coisa mesmo absorvente ainda não queria achar umas promo de escova de dentes ver se eu acho eu tô precisando tomar minha vitamina b também já vou dar uma olhadinha agora fazendo falta olha que curioso gente nunca tinha visto isso mento sabonete sabonete mentos sabonete vegetal de frutas mas esse é de papai limão siciliano que sacanagem só para eu levar aí eu vou levar gente eu vou contar para vocês se é bom adorei gente primeira mão para vocês nunca tinha visto antitranspirante da mentos de frutas e esse é o de mento cheiro esse para mim é muito doce muito injetivo então eu vou levar só eu tenho que testar isso daqui que máximo em casa eu mostro para vocês e se valeu a pena se eu gostei faz tanto tempo que eu não uso leite de rosas leite de colônia leite de rosas eu vou levar um leite de rosas para fazer aí uma limpeza minha pele anda tão oleosa tenho que fazer melhorar aí o meu skin care qualquer dia vou fazer um vídeo do que eu tenho usado as vitaminas que eu tenho tomado para vocês acompanharem gente noite noite do skin care e os meus ácidos né mesmo assim minha pele é muito oleosa a gente olha que maravilha escova dental max na promoção que a gente ama uma promoção né eu vou levar uma para mim da macia né tem que ser senão prejudica a parte da periodontia quem não sabe eu já fui auxiliar de odonto já trabalhei então tem que ser super macia e uma pra jute bora e chega agora bora para o mercado fazer compras olha já começou o prejuízo 399 esmalte para filha não derruba junta olha eu escolhi essas três cores amei já vou levar chega vamos ter logo dessa farmácia antes do gato mais e olha a gente e quem que eu tô lembrando será em giovani o rafa e rafa do canal rs colecionadores cariça mulher ganha rafinha se gasta uma fortuna nessas coleções em mas já lembramos de você aí com as miniaturas a julie adora também a gente olha já começou a anoitecer e essa padaria que vem aqui do lado da farmácia vendo uma coxinha de costela que é um escândalo vamos ver se tem não tá do outro lado oi tudo bom coxinha de costela deles é maravilhosa tomara que tenha vamos ver ai ai eu tô tão magrinha já né mas vou aproveitar semana que vem começa a dieta aí ó chega de cara de bolacha essa coisa é perdição carboidratos ai tô até torcendo que não tenha não tinha minha coxinha de costela ai que tristeza ai mas mesmo assim acabei gastando porque tô indo no mercado gente ir no mercado com fome é a pior coisa que existe que você gasta muito mais então eu comprei uma espirinha para mim uma pra julie pão de queijo que ela queria e chega agora voltamos no mercado criança com fome filha não pode entrar no mercado comendo as coisas eu tô com a barriga cheia você começa a sair de casa né eu comi uma espirinha de queijo uma delícia logo volta a dieta a gente na base dos pepinos happy carne e é isso tem que emagrecer pela saúde né enfim então que ano quando vai comprar não é a reposição né amor uma posição jovem ajudar e ele vai pegar hoje o produtinho amor pra ir mais rápido né mas algumas coisas né repor feijão e arroz não vai precisa comprar tá lá tudo guardado depois de vida e ainda vai ter que ir no banheiro e fazer gol qualquer dia eu quero ficar sentada ali ó tomando um chup ele eu vou fazer maravilha chegamos no tumulto poxa mercadinho tá cheio hoje eu acho que saiu uma grana acho que vou pegar queria até pôr esse ai porque que eu não trouxe meu meu suporte que não chacoalha o celular comprei para enfeite né gente não uso pegar aqui primeiro os leites olha só por milagre uma promoção que eu não posso perder 3,99 o leite zero lactose quem me acompanha aqui sabe que eu tenho intolerância né às vezes eu arrisco e sofro no banheiro mas bora levar três caixinhas não tem nada eu já vou levar quatro porque geralmente cinco e pouco cada leitinho desse então vou levar quatro caixinhas afinal não tomo tudo isso e tá tendo promo hoje também do leite aqui olha santa clara 3,89 tirol 3,99 olha o líder 3,79 giovani você pode vir pegar o leite aqui gente ele vem lendo ajuda por um carrinho eu fico indignada não sei porque que vem no mercado então geralmente o homem não gosta de vir mas ele gosta de ficar passeando rap 10 não tem o meu fit pega ali aquele único original o original só tem um original é o primeiro o primeiro o pacote laranja nossa gente vocês estão vendo né aqui vocês estão vendo né gente ele só vem para me incomodar no mercado é pior que a de hoje eu acho que está faltando detergente e o boa noite a gente acredita em aquele boa noite aquele fumacê fedorento é a única coisa que ameniza o nosso pernilongo lá de casa que são sei lá são do tamanho de uma abelha pega para mim detergente aqui xiu aqueles verdinhos lá os clarinhos dois pega dois vamos logo quero embora tem que já produtos de limpeza de cheirinho assim eu vou fazer a publi da maravilhosa alpes que não tem aqui condor vocês estão perdendo tempo e é o meu preferido ainda olha gente alpes esse cheiro bambu e menta é sensacional fazer minha pública essa semana para começar a usar meus produtos da sexta linda que eu ganhei lá do encontro das blogueiras curitibandas dois sabonetes e azulzinho da albany só tem o azul mesmo quantos? dois porque eu acabei de comprar na farmácia mais da outra marca lembra? ah é, comprei daquela marca e aí pasta de dente que eu gosto de gel dental nossa olha essa com carvão ativado que beleza só que hoje eu vou levar a close up gel 5,59 vai levar? eu acho que compensa levar a tamanho família aqui ó subiu hein ou levamos um outro? levamos a verdinha leva a verdinha, faz tempo que a gente não usa o verdinho bote lá hora de pegar o páfro leva esse fofinho mesmo e tem uma toalha, mas eu não gosto da toalha tá, deixa eu já vim ver aqui ó boa noite você que minha tá mandando minha bolacha hoje cadê minhas bolachinhas? não, você não come pouco, você come todas as bolachas gente eu é só de vez em quando numa bolachinha pega três pacotes dessa de leite aí, fazendo um favor tá aí ó três cinco três pacotes pegar macarrão caldo aqui ó um caldo zero sal gostei muito desse caldo zero sal só que tem sabor pega aqui ó é o sabor né é o sabor, o importante é ele dar sabor daí o sal você controla exatamente leve dois coloca aí o macarrãozinho fora que ainda tem da parceria lá em casa né então agora vamos achar o café café no outro setor já achei o meu café preferido da vida mas eu quero o extra forte não tem, não diga não ó 14,69 vamos ver no setor porque eu amo é o três não, esse é o Três Corações também ali ó maravilhoso se eu não achar o Melita Extra Forte eu pego o Três Corações não tá passando? essas maquininhas do mercado são uma belezinha gente eu amo nesse café também só que tá sempre essas coisas por aqui café Soluvalor ah não é esse eu queria o Melita Extra Forte também eu gosto mas nenhum aqui ó dificuldade cara bota os preços nas coisas minha gente tem ali o da Maspa também eu gosto até mas é o tradicional eu gosto de Extra Forte nem da lata grande não tem hoje até que enfim né conseguimos achar o preço R$4,99 dessa modega eu tenho que ver ah tá R$13,98 agora eu quero mas ó não tem só tem o tradicional tem o Extra Forte Lumber pega lá no cantinho o que é esse? o primeiro lá Extra Forte esse olha R$9,19 mas é o pequeno não eu queria o grande então vou ter que levar três corações porque tradicional eu não quero então vamos levar aqui ó um Extra Forte de 500g dá três corações pode ser que pena que pena adoro melita mas tem que ser de quilo ah café é meio quilo é achocolatado não precisa chá também não acho que eu vou para você vou pegar aqui o leite condensado e o creme de leite para fazer uma receitinha bora pegar um açúcar arroz e feijão não precisa porque ainda tem três sete nove caravelas já vou nele já já foi e o meu açúcar light está lá na parceria também que é só eu abrir para cá não tem nada ripoca milha acho que não aqui ó parceria orquídea preferida a minha orquídea do meu coração para quem não sabe eu sou embaixadora da orquídea te amo orquídea vou caprichar nas receitinhas eu vou levar um shoyu mas pode ser esse de nossa 14 mas hoje eu vou levar o de 500 esse aqui para minha saladinha 9,90 não fico sem meu shoyu é mais barato hoje? 5 e... não aqui a 5 ah é 5,38 não filho aqui a 5,19 clama então pega dois DC dois tenho fechado lá em casa e agora com a airfryer a gente quase não estou usando estou aqui na minha última parada atrás de pepino japonês mas só achei esse que vem 2 na bandeja por 9 reais Jesus cadê meu pepino japonês? pera que acabou a minha salada e chega né? com fome fica com fome chega vai fazer o que? com linguiça gente é uma reposiçãozinha mas acabou enchendo e dá gasto que misericórdia agora aquela mulher que me atende sempre ela é tão querida por onde que ela anda olha tanto em caixa mas está tudo vazio está quase fechando gente faz horas achei ela achei a minha caixa preferida e finalmente chegamos em casa meus amores chegamos super tarde nossa primeira comprinha do ano de 2024 é uma reposição né? não é bem uma compra temos ainda muitas coisas e assim a gente vai fazendo comprinhas semanais ou quinzenais para ir repondo né? então vou mostrar brevemente para vocês para o vídeo não ficar muito longo vocês viram né? que a gente foi no material de construção passamos na farmácia e no mercado então eu coloquei até as coisinhas da farmácia aqui no cantinho mostrar rapidamente para vocês não vou fazer um vídeo só das comprinhas da farmácia porque eu comprei pouquinhas coisas então já vou embutir ele aqui e vamos dando sequência eu vou começar então pelas comprinhas da farmácia do material de construção não tem nada para mostrar gente é argamassa separador para colocar cerâmica e tal então deixa eu mostrar o que eu comprei na farmacinha coisinhas que estavam faltando eu amo lenço umedecido comprei quatro pacotes a gente não fica sem eu adoro para tirar make para tirar oleosidade da pele tem várias funções inclusive fica no banheiro fica à vontade até para as visitas eu sempre gosto de ter meus lenços umedecidos né? para qualquer ocasião gente o que eu achei muito curioso vocês viram lá no vídeo da farmácia eu não conhecia que nossa que lançamento da mentos esse antitranspirante esse desodorante olha só a fragrância menta muito gostoso cheiroso o de fruta eu achei muito enjoativo fiquei assim muito surpresa por ver também a mentos né em sabonete vegetal gente e são duas fragrâncias que eu achei é o limão siciliano nossa deve ser muito cheiroso e esse é o de frutas comprei também aqui ó leite de rosas minha pelezinha tá precisada de tanta make que eu tenho usado aí para minhas publis ai esse aqui na verdade vieram do mercado né mais dois sabonitinhos eu ainda tenho mais guardado comprei a minha vitamina D gente tô precisada embora ultimamente tenha dado sol e calor por aqui mas faz muita diferença quando eu tomo a minha vitamina D3 comprei também a esponjinha da Betaninha esponjinha de banho para a Julie essa aqui é a Betaninha minha parceira também do encontro maravilhosa esse ano tomara que dê certo que eu seja convidada de novo para participar da feira nossa vai ser um sonho então tá aqui a esponjinha daí comprei pasta de dente na verdade eu gosto de gel dental eu não gosto de creme dental comprei escovas de dentes novas vocês viram lá na farmácia essa aqui é a macia geralmente eu gosto da super macia mas não tinha mas essa serve comprei aí uma para a Julinha olha que bonitinha e a do Giovanni caiu lá no carro é verde ficou lá depois que ele pega e é claro né não posso ver um esmaltezinho na farmácia que eu já vou pegando não posso ver uma provo né não conhecia essa marca gente ó Ludurana eu amei esse aqui é o 2 em 1 café ele é cintilante olha minha unha suja ai que maravilha também peguei lá nas frutas norte frutti tinha coisa com terra hein tá tudo certo ai já já caiu no banho mas olha que coisa mais linda gente aí peguei esse aqui o ouze é um azul clarinho e o bordô minha gente eu me apaixonei então essas foram as comprinhas aqui da farmácia agora vou dar continuidade mostrando aí agora vamos mostrar aqui né as verduras alguns leguminhos na verdade comprei cebola tomatinhos para salada limão estava numa mega promoção esse dia estava 8 reais o quilo hoje estava 1,49 eu aproveitei adoro suco de limão natural então eu sou apaixonada comprei aqui a melancia da Julie gente melancia tá caro hein olha só ai tá de ponta cabeça não deixa eu ver 23,60 gente 5,49 o quilo um absurdo comprei a bananinha da Juju os biscoitos que aqui a gente chama de bolacha comprei essa bolachinha de banana com canela deliciosa mais 3 pacotinhos da bolacha toda skinny sabor leite que a gente adora também comprei aqui alguns pacotes de macarrão esse aqui é o cebola né é o parafuso que a gente chama aqui adoro essa massa comprei também dois espaguetes aqui eu comprei 1 kg de farinha de trigo porque eu já tenho trigo guardado e sabe que se fica ali no pacotinho acaba bolorando eu até comprava de 5 kg mas eu parei eu prefiro comprar por unidade de 1 kg que a gente utiliza e não tem desperdício né aqui meus cremes de leite leite condensado para fazer as sobremesas as aqui vocês já viram comprei lá no mercado também marca texto porque eu tenho usado muito nas anotações nos meus trabalhos aí das blogueiras curitibanas aqui meu happy 10 ai gente se Deus quiser semana que vem volto para minha dieta e aqui linguicinhas eu sou apaixonada aqui gente eu adoro essa marca bizinelli dessa linguicinha fininha ela é super saborosa comprei também aqui uma toscana da fremeza o Ju vai fazer ainda hoje um macarrão com essa linguiça vai ficar um espetáculo e assim carne gente eu compro semanalmente todos os dias de semana mais é para semana então esse aqui eu peguei numa promo então eu já aproveitei né com 1 kg de açúcar porque eu não consumo açúcar né quem sabe aí é adoçante eu sou pré-diabética acabo indo num docinho aí às vezes mas bem de leve então esse aqui eu compro para as visitas né gente tem que ter ninguém é obrigado a tomar adoçante comigo bem gente olha só esses quatro eu falo litro né tem 900 gramas vamos dizer quatro litros de iogurte gente vocês não tem ideia da promoção que estava eu sempre compro bandejas de iogurte para a Julie às vezes eu troco as marcas né e ela ultimamente não anda tomando então eu comprei a garrafa grande desse aqui do Tirol e gente a garrafa com 900 gramas também aqui está custando 12 reais e a promoção desses aqui hoje gente 4,89 cada um então eu aproveitei trouxe 4 né porque eles têm um prazo de validade então a gente tem que consumir meio que rápido então não dá para comprar em grandes quantidades mas eu amei eu tenho certeza que a Julie vai tomar comprei também aqui ó duas latas de óleo o meu shoyu que não pode faltar por causa da minha salada dos meus pepinos japonês que vocês sabem que eu amo é massa de tomate ali pronta aquela de sachezinho essa aqui é concentrada o extrato comprei também aqui mais um fermentinho que o meu está acabando uma margarina porque eu ainda tenho duas né duas caixinhas de tabletes de caldo né o caldo que norma zero sal eu adorei dar um sabor maravilhoso e a gente equilibra o sal ali né tranquilamente sardinha adoro essas latinhas de sardinha porque eu amo esse macarrão aqui ó esse parafuso com sardinha é um dos meus macarrão preferido comprei também que eu achei lá no mercado maravilhoso alho descascado isso facilita muito a minha vida eu sou alérgica então eu congelo esse alho descascado é uma maravilha aqui também mais dois pacotinhos aí do meu caldo margem pozinho meus temperinhos tomilho hoje eu comprei só o tomilho e o orégano eu gosto de comprar meus temperinhos nas casas de ervas né é mais em conta inclusive e para encher aquele meu porta tempero ali filho meu Deus eu vou gastar hein e aqui em cima por último mostrar esses últimos itens né eu comprei quatro caixinhas de leite integral comum né que é para o Giovanni e para a Julie e quatro caixinhas de leite zero que vocês já sabem que eu descobri que sou intolerante a lactose mas não leva ao pé da letra não gente depois eu me lasco comprei aqui o café três corações eu queria o melita estava numa mega promoção hoje porém só tinha o tradicional e eu gosto de café extra forte sou apaixonada por café forte e aqui gente olha que lindeza comprei de presente para minha princesinha essas canetas da bique ela ficou apaixonada e para incentivar ela né eu mesma fiquei apaixonada gente e é para incentivar ela a volta das aulas porém claro ela vai para o primeiro ano é não vai usar caneta lá na escola é lápis porém em casa eu incentivo ela a usar já ir treinando usando canetas eu e o Giovanni já estamos alfabetizando a Julie desde o ano passado porque no pré não alfabetizaram ela então a gente conseguiu alfabetizar nossa filha em casa ah que orgulho de mami só que ela saiu o pichão da casa vocês lembram disso quando eu for pintar a sala eu vou mostrar para vocês aí comprei comprei muitas folhas para incentivar minha filha a escrever e desenhar isso é super importante né e duas caixinhas de ovos o pão fatiado da minha princesinha comprei só um pacotinho porque né quando acabar eu compro outro esse bendito repelente meu pai é só Jesus na causa é um tumulto como diz minha amiga Mari Ferre né o que dizer aqui é terrível o fedor disso daqui mas a única saída eu já comprei aparelhinhos que vão na tomada e tal não funciona os pernilongos daqui gente são de outro nível são do tamanho de umas abelhas vocês não tem ideia eles ficam a gente por cima da roupa é terrível dói demais então não tem jeito a gente tem que ficar com esse fedor dentro de casa mais uns dois detergentes da IP eu gosto muito dessa marca é produtos de limpeza em geral vocês sabem que eu não compro porque eu tenho as parcerias pelo Instagram graças a Deus então vou dizer para vocês que já tem dois anos que eu não compro produtos de limpeza cheirinho qualquer coisa até para o vaso sanitário pedra sanitária eu não compro porque eu ganho com a glória e graça de Deus e o meu trabalho e as parcerias maravilhosas e aqui o bom e velho papel higiênico não dá para ficar sem né então esses foram os itens da nossa comprinha de reposição a nossa primeira compra do ano que Deus abençoe que nunca venha a faltar na minha mesa na sua mesa que Deus abençoe todos os lares os nossos familiares os nossos amigos e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu super like comenta compartilha ative o sininho das notificações e por favorzinho dá uma forcinha para gente rumo a 2k se você ainda não é inscrito inscreva-se para acompanhar aí os nossos vlogs nossas receitas o diário da reforma e tamo junto sejam muito bem-vindos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau